E aí pessoal, eu estou de volta aqui para trazer para você mais um vídeo e a pergunta que muitos têm feito no canal, têm deixado no comentário para mim é Josias, me ensina a fazer um muro de arrimo. Eu, se eu for falar para você fazer um muro de arrimo, vai ficar difícil porque você tem mais entendimento quando você tem o passo a passo. A minha cidade é uma cidade plena, ela é uma cidade que não há necessidade de muro de arrimo, não há necessidade de muro de contenção. Mas eu quero deixar aqui um vídeo do canal do meu amigo Esdras, que é o canal Macete da Construção e lá ele tem um vídeo passo a passo como fazer um muro de arrimo. E eu quero deixar então para você esse vídeo. Esse vídeo vai estar aqui, após o término desse vídeo que eu estou fazendo. Vai ficar para você clicar nele ou também na descrição desse vídeo vai estar aí para você. Você vai poder acompanhar. Vai lá conhecer o canal do Esdras, o canal Macete da Construção. Tem também lá para você muitos vídeos e nós temos aí ele como parceiro também. E ele vai ensinar você como fazer muro de arrimo. Eu não tenho essa possibilidade de ensinar você no passo a passo porque a minha cidade é plena, não há necessidade de muro de arrimo nem de muro de contenção. Todos os muros que fazemos, fazemos apenas para fechar o lote, apenas de vedação, apenas para impedir o entra e sai de pessoas, não há necessidade de fazer um muro de contenção e nem de arrimo. Mas está aí o canal Macete da Construção do meu amigo Esdras e o vídeo para você assistir. Aprender o passo a passo. Valeu? Um abraço, obrigado por visualizar esse vídeo. Eu sou José As Rodrigues e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.